O fim de Next Dimension e mais detalhes da última temporada. Oi amigos, sou Diego Mariô, autor da Saga dos Deuses. Meus amigos, estávamos certíssimos. O mangá oficial e canônico Saint Seiya Next Dimension chega ao seu final. A história, que foi desenvolvida por 16 anos pelo autor original dos Cavaleiros do Zodíaco, Masami Kurumada, vai terminar. Vamos conhecer agora mais detalhes desse encerramento bombástico que nenhum fã do mundo esperava. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya. Agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. No dia 9 de setembro de 2022, o site oficial de Masami Kurumada foi atualizado por Izo Okada, o membro de sua equipe que costuma fazer atualizações da sessão coluna. Na postagem, podemos ver duas fotos e mais informações chocantes sobre a nova temporada de Saint Seiya Next Dimension. Que confirma pela segunda vez que será a última. A história, que se iniciou em 27 de abril de 2006 na revista japonesa Shonen Champion, realmente chegará ao fim. Conforme revelado no vídeo anterior em primeira mão. Muitos especularam que não poderia ser o final, levando em consideração apenas a palavra Clímax. Mas não se atentaram que o que nos levou a entender que seria o último volume de Next Dimension foi o termo usado para anunciar a temporada. Série final. Como já dito, em todas as publicações do site de Masami Kurumada, sempre foi usado o termo Série. Ou Nova Série. E pela primeira vez tivemos uma postagem dizendo claramente que seria a série final de Next Dimension. E a nova postagem confirmou a informação e deu muitos detalhes sobre o novo lançamento. Confira. CND. Continuação da notícia. Eu e Zo, outro dia, dei uma olhada na mesa do Mestre Kurumada, que estava descansando depois de terminar o rascunho do último capítulo de ND. Eu não podia acreditar no que estava lá. Estavam os esboços dos 16 capítulos do final da série. A maior parte já estava caneta, agora só falta a coloração e estará finalizado. E então, o final emocionante do último capítulo de ND é... Agora, nesse momento, não lhes posso dizer muito. A todos os fãs do mundo, eu e Zo, lhes prometo que trarei mais informações. Até a próxima. Hasta pronto. Sim, ele deixou um até logo em espanhol. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física. Com a saga completa estão na descrição. Com isso, é revelado que o final de Next Dimension será como a temporada de 16 capítulos. O dobro do que estamos acostumados nos volumes anteriores. A temporada de 2021, por exemplo, teve 7 capítulos, do número 96 ao 102. As páginas estão avançadas na fase de colorização para terminarem. E são, de fato, os últimos 16 capítulos do mangá Next Dimension, com um final impressionante e emocionante. Esse número de capítulos é suficiente para finalizar a parte da Saga de Hades, Meiyou Shinwa, o mito do Rei das Trevas do passado. Isso explica a demora do anúncio da temporada de 2022, feito apenas em setembro, pois será muito maior que o normal. No ano de 2021, o lançamento ocorreu no mês de junho. Em 2022, Kurumada estava se dedicando a publicações de outras obras, como o Gaiden de Fuma no Kojiro e Otokozoka. Parecia improvável o lançamento de Next Dimension. Mas o mestre Kurumada sempre nos surpreende. Não apenas anuncia o fim de Next Dimension, como revela que será um volume muito maior. Portanto, o último capítulo será o de número 118, confirmado também pela foto postada na mesma publicação do site oficial Kurumada Pro, que podemos traduzir os textos dos storyboards como Parte 118, Capítulo Final. Podemos ler apenas a palavra do destino, pois o título completo está cortado. Mas também é possível ver a possível numeração de páginas de alguns capítulos. Parte 105, 22 páginas. Parte 107, 18 páginas. Parte 118, 25 páginas. Em média, são 20 páginas por capítulo, num total de mais de 320 páginas inéditas com o encerramento de Next Dimension. Na segunda foto postada, temos várias páginas finalizadas da última temporada. Podemos ver Julieta de Papillon se aproximando da casa onde está Sasha, a deusa Atena daquela era. Lembrando que Saori foi ao passado, portanto, a duas Atenas na mesma época, gerando o adormecimento de Sasha. Parece que as duas deusas não podem coexistir em uma mesma existência. Na mesma página, no quadro de baixo de Papillon, temos os soldados rasos de Hades, os esqueletos, armados com suas foices, preparados para levar Sasha e tomar sua vida se necessário, conforme as ordens de Pandora. Nessa cena, estão olhando pela porta onde se encontra a cama de Sasha. Em outras páginas, temos Odisseu sob o domínio de Asclepio, o lendário décimo terceiro cavaleiro de ouro de Serpentário, com a aparência da serpente que representou Asclepio nos capítulos anteriores. Ele continua a conversa com Tema de Pegaso. E podemos ver os olhos de Asclepio atrás de Odisseu, reforçando que ele esteja controlando o antigo curandeiro do santuário. Na próxima página, podemos ver Tema e Odisseu mais próximos. E na seguinte, temos Tema em outra região, não mais no santuário. Provavelmente próximo de Sasha, nos arredores da cidade de Florença, na Itália. Conforme pediu Odisseu, antes de ser completamente possuído por Asclepio. Escurecendo o que sobrou, podemos ver o restante da página com Odisseu. Essas imagens complementam o que vimos no vídeo anterior, onde temos também uma página mostrando o que pode ser a viagem de Tema pelas dimensões para chegar até Sasha. Provavelmente seja transportado do santuário na Grécia para a Itália. Podemos ver Odisseu usando o báculo contra Tema na outra imagem. Será um ataque ou o próprio Odisseu que teletransporta Tema usando o que restou de sua consciência, antes de ser possuído completamente por Asclepio. Temos também o detalhe dos olhos de serpente de Asclepio e Odisseu, com uma marca abaixo dos olhos que lembra muito a máscara de China de Ophiucco. Será mero acaso? Lembrando que Ophiucco e Serpentário se referem à mesma constelação que representa o deus da medicina Asclepio, segurando uma serpente. Mesmo assim, é considerado uma constelação única. E Odisseu era um cavaleiro de prata inicialmente, antes de voltar à vida como o décimo terceiro cavaleiro de ouro. Na mitologia grega, Asclepio, também chamado de Esculapio, pode ser considerado o filho do deus Apolo. Será que vamos ter uma conexão com o irmão de Artemis? Ele nasceu após a morte de sua mãe e foi criado pelo centauro Chiron. Mais uma referência nítida que vimos em Next Dimension com o cavaleiro de ouro Gestalt de Sagitário. Asclepio aprendeu o poder da cura pelas ervas e cirurgia. Adquiriu também a habilidade de ressuscitar os mortos. Entretanto, esse poder foi condenado pelo grandioso Zeus, o Rei dos Céus, que o puniu tirando sua vida através de seu devastador raio. A imagem de Asclepio permanece viva nos dias de hoje através do símbolo da medicina que representa seu báculo. Curiosamente, o báculo que Odisseu usa no mangá Next Dimension é baseado no Caduceu, o bastão do deus do comércio Hermes, que costuma ser confundido atualmente com o báculo de Asclepio. Essa confusão pode ter surgido devido ao Caduceu representar antigamente a paz. Assim, inúmeras forças armadas como as dos Estados Unidos e Inglaterra adotaram o símbolo nos centros de saúde. E também o Caduceu foi o símbolo da capa dos trabalhos de Hipócrates, o pai da medicina, aumentando a dúvida. Contudo, o verdadeiro símbolo é o báculo de Asclepio e ele não possui asas. Apenas uma única serpente enrolada no cetro, que foi mantida no báculo desenhado por Maçama e Kurumada, que pode ser uma mescla dos dois símbolos. O Caduceu é considerado o símbolo da ciência contábil. As serpentes representam a sabedoria, as asas, a diligência, a presteza, a solicitude, a dedicação. E o Elmo tem significado de proteção contra pensamentos baixos que podem levar a ações negativas. Resolvendo a história no passado, será que teremos alterações no futuro? E realmente um novo mangá exclusivo da Saga do Céu com a Batalha no Olimpo? Já que nos foram apresentados tantos elementos suficientes para iniciar a Saga dos Deuses no Céu. Me conta também qual é a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da Manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades. E o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe e comenta a hashtag é o fim. Muito obrigado! Obrigado!